Hoje nós vamos falar com a psicóloga Gisele Mara Ramos sobre os cuidados com essas festas de fim de ano. Tudo bom, Gisele? Tudo bem, Rosi? Seja bem-vinda no Mermas. Muito obrigada. Muitas vezes, uma festa boa acaba virando uma tragédia por conta dos excessos que a gente acaba fazendo, não é? Exato. Estava até conversando com a Jacira ali na antessala. Ela tem parentes que trabalham dentro do hospital, se eu não me engano, HU, né? Ela estava dizendo que no final do ano, o índice dessa violência familiar por conta do abuso do álcool chega em beira de 90%, mais ou menos, que os hospitais lotam no final do ano por conta dessa violência. É muita coisa, né? E acontece na família, é dentro da família, né? Então, a época do Natal é uma época dupla, né, Rose? É época de celebrar, mas é época também de conflito. Conflito pequenininho e conflito maior, né? E principalmente também pessoas que têm familiares com anos de vício, que acabam bebendo um pouquinho mais. O ideal é não beber na frente dessas pessoas, as pessoas que acabam fazendo tratamento também, porque tinham algum problema com álcool. É comprar cerveja sem álcool. Como que se faz para lidar? Porque a gente sabe que a pessoa tem vontade, né? E aí é difícil. Se a gente observar, hoje em dia a gente tem que lidar com a realidade, né? Então, assim, quando a gente vai no mercado, a gente de fato constata que existe uma infinidade de bebidas, de fato, que elas, assim, inclusive até a champanhe, né? É, tem o hoje sem álcool. Eu tenho a cerveja sem álcool. Eu acho que isso é uma questão de bom senso, né, Rose? Porque, assim, o que acontece com a gente, né? Sabe aqueles problemas mal... Resolvidos. Inacabados, mal resolvidos, que a gente vai prolongando durante todo o ano? Então, assim, chega o final do ano, a gente vai se juntar, a gente vai comemorar e celebrar. E existe uma frasezinha do senso comum, que eu acho que ela é muito bacana. A bebida entra e a verdade sai. Acho que todo mundo já escutou isso, né? Então, é um momento, assim, se você não está bem trabalhado, pode ser coisa pequena, né? As nossas rusgas pequenininhas ou rusgas maiores, exatamente. Então, não está só restrito aquela pessoa que tem problemas maiores com álcool. Está restrito para eu e você. Às vezes, a gente está lá na cozinha preparando as coisas, a gente está tomando uma cervejinha, bebendo alguma coisa, aquilo sobe, aí vem a fofoca. Então, é um ambiente favorável. Então, a bebida, ela não sei se ela favorece. Ela, na verdade, não favorece muito esse momento. Então, a ideia é o bom senso. Se a gente puder ter o bom senso. E, principalmente, assim, com família, as pessoas... A gente falou, estava falando até com sal ali. Tem gente que bebe, que ri muito. Tem gente que bebe, que chora muito. Tem gente que bebe e fica agressivo. A gente tem muitos casos de agressão, de pessoas que matam até, né? Principalmente nessa época que a gente estava falando que é de celebrar, mas que acabam exagerando um pouquinho na bebida, né? Exato. Então, assim, acho que vale a pena agora essa época. É uma época de transição. Então, tem esse ritual. Ai, vamos ver o que vai acontecendo no novo. A gente se promete coisas, a gente faz uma lista de coisas novas. Que, na verdade, é só um dia depois do outro, mas que a gente tem toda essa... Pois é, mas tem essa cultura sobre isso. Então, assim, antes da gente pensar no ano todo, vamos pensar na festa em si, que a gente consiga se programar para ter uma festa bacana, modula, né? Assim como a gente, por exemplo, a gente vive controlando a comida, que a gente controle também essa questão do álcool, né? Do álcool, né? Exato. Não está restrito ao álcool, né? A gente sempre escuta as pessoas falando, ai, nossa, vou comer um monte, vou engordar. Olha, gente, tudo com moderação. Acho que o bom senso, moderação. Principalmente também, né? A gente tem que lembrar que não só nas festas de fim de ano, que acabam acontecendo algumas brigas, algumas ruguinhas, mas as pessoas acabam pegando carro, alcoolizado, acabam indo para a rua, tirando a vida de uma outra pessoa. Então, estraga a sua vida, estraga a vida de uma outra família, né? Então, o álcool, acho que é o principal fator que a gente tem que se preocupar mesmo nas festas de fim de ano, né? Aliás, não só no fim de ano, né? Porque o álcool, as pessoas estão bebendo cada vez mais, e por mais que façam campanhas, ele está aí. Mas parece que fica mais exacerbado, mais em alta agora no final do ano, né? Porque é uma época festiva, né? A gente tem que entender uma coisa, Rose, que assim, o álcool, né? Ele age no cérebro, ele é uma droga psicoativa, ele é uma droga. Ele é legalizado, assim como medicamento. Tem medicamento que a gente toma que é legalizado, o álcool também é uma espécie de uma droga, só que é legalizado. Então, assim, ela age no cérebro, ela muda o nosso comportamento. Como você estava dizendo, né? Muda a nossa personalidade, o nosso perfil. Então, tem coisas que moram dentro da gente, que com a presença do álcool no cérebro, elas aparecem, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. E por que vai chegando o final do ano, eu não sei, as pessoas... A gente vai ficando mais cansado. Parece que, como realmente é um dia após o outro, mas a gente institucionalizou. Tipo assim, final de ano é férias. Eu até estava brincando. Nossa, eu preciso de férias, né? Então, parece que tudo fica mais pior, assim, mais forte no final do ano. Eu estou entendendo. É como se a gente sentisse que a panela já encheu, né? Está na tampa, está na borda, está transbordando. E aí, gente, o álcool vai favorecer a abertura da tampa da panela, né? Outro problema que eu acho, assim, que também... É como a gente tem que se comportar na festa de empresa também, né? Porque, muitas vezes, você pode acabar até perdendo seu emprego por conta de festa de empresa, não é? Ali nós estamos sendo observados, exatamente, as pessoas, né? Elas, às vezes, não prestam atenção no que estão fazendo. Então, ali é, a gente está sendo observado o tempo todo. Não beber demais também. Isso é considerado. Não comer em excesso, não beber em excesso. A gente vai, com a bebida, a gente vai fazer piada, às vezes, indevida, equivocada. E também, assim, com a bebida, você se sente mais amigo, né? Então, vamos supor que você tem um chefe, uma pessoa, mas, assim, parece que a bebida se torna mais... Quando você vê, você é amigo de todo mundo, né? Sim. Amigo naquele sentido. Você dá aquele super tapão no ombro, a pessoa até tropeça, né? Então, a gente, de fato, tem que tomar cuidado. Porque, assim, nós, com o efeito do álcool no cérebro, nós ficamos mais desinibidos. Porque ela age, de fato. Então, aquelas restrições, aquilo que a gente tem, sabe? A educação, aquilo tudo sai de cena. Então, a gente fica mais predisposto a fazer coisas. Então, você acha, sim, que quem não sabe se controlar, é melhor não participar de festa ou não ir na festa? Olha, acredito que não é por aí, né, Rosa? A gente não vai abrir mão, não vai se privar de viver as coisas. Essa questão é bem isso, é o bom senso. Né? Olha, eu vou para a festa, acho que não tem problema nenhum. Cada um sabe de si. Eu sei se eu extrapolar. A gente sabe a quantidade que tem que beber. Tem gente que sabe, tem aquela pessoa que não tem essa informação sobre si mesmo. Mas a gente tem história. E a gente tem parente, a gente tem família. As pessoas estão sempre dando, falando acerca desses excessos que a gente comete. Então, cada um sabe de si. Então, tem que, opa, gente, não acredito que tenha que cortar, Rosa. Outra coisa que eu acho também, assim, que tem muitos jovens bebendo muito. Sim. Com 15 anos, com 18 anos. Em muitos casos, eu acabo vendo, assim, que eu acho que é triste, porque os pais bebem muito. Então, se os pais, tanto o marido como a mulher bebem, como que você vai falar para o seu filho que não pode beber? Isso aí chama. E eu percebo, assim, que cada vez mais muitos jovens estão bebendo muito. Pois é, Rosa. Essa questão é coerência, né? A gente, enquanto pai, eu sou mãe, enfim, a gente tem que ter coerência. Se eu estou dizendo para o meu filho, eu não faça isso, mas... E eu, eu parei de fazer aquilo, né? Então, a gente tem que ter essa ideia da coerência. Tem que ser muito conversado com o filho, não é, Gisele? Assim, a respeito do que é a bebida, do carro, o que pode acontecer. E, na verdade, além de ser conversado, você tem que dar exemplo também, né? Exato. Não é só falar. A gente tem que demonstrar com as nossas atitudes e o nosso comportamento também, de fato. Senão, a gente não vai convencer enquanto pai. Eu estou lá com a cerveja aqui do lado e eu estou dizendo, filho, eu não quero que você beba. Aí, a gente nos cabe, quando a gente está lidando com o filho menor, de fato, quando a gente senta e conversa com o filho, isso é um ato de educação. A gente vai estar educando o nosso filho. Então, a nossa tarefa enquanto pais é essa, de fato, né? E essa preocupação também, né? Tem que conversar porque vai para a festa, você não está ali do lado do seu filho. Então, tudo tem que... O pai tem que saber como lidar, né? Principalmente com essa situação dos jovens, em relação à bebida, ao cigarro ou a qualquer outro tipo de droga também. Pois é, Rosi, a questão do jovem, a gente tem que entender uma coisa, a gente tem que falar de cérebro. O cérebro do adolescente, ele está em formação. Então, tem até, digamos assim, estruturas neurológicas ali que nem formaram, que é a questão humana, que é o pré-frontal, vamos dizer assim. Então, tem assim, não tem nem recurso neurológico ainda para o adolescente. E a entrada de substâncias no cérebro, elas vão danificando toda essa rede que nem nasceu. Então, de fato, isso tem consequências muito sérias, né? Tem que... Eu trabalho já há 15 anos na área, né? Então, eu já assisti muita coisa. Então, de fato, assim, a gente tem que cuidar do cérebro do nosso adolescente. Do adolescente. Eu acho que é a preocupação. Eu acho que, principalmente, é o exemplo do pai e da mãe, né? Porque, às vezes, o pai e a mãe acabam exagerando no Natal. E como você vai falar para o seu filho que você não pode, numa festa, exagerar se você exagerou? Então, exatamente. Tem uma metáfora, se eu não me engano, é do budismo tibetano. Parece que a mãe e a criança, né? Elas vão procurar o mestre. Alguma coisa nesse sentido? Diga, Rose. Não, nós temos que ir embora. Ah, que pena. Eu fiz a frase. Mas, olha, eu vou me... Obrigada, tá, Gisele? Obrigada a você, Rose. E eu vou me despedindo de vocês. A Gisele volta para continuar conversando com a gente, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã. A gente está aqui de novo, tá? Com o Ver Mais, esperando vocês com muito carinho para vocês. Até amanhã. Tchau.